Bom dia, uma grande notícia para as administrações municipais deste país, principalmente dos municípios menores que não têm estrutura para ter grandes assessorias jurídicas, legais, contábeis. Mudou a lei de responsabilidade de improbidade administrativa, que tem quase 30 anos. Eu acho que faz uns 20 anos que eu falo com prefeitos e vejo em seminários municipalistas, em congresso da Confederação dos Municípios Brasileiros, a queixa de que a lei existente engessa os administradores municipais que ficam com medo de tomar decisões, porque depois vão se incomodar o resto da vida por ter prestado contas de uma forma que não era a correta, por ter feito uma despesa que não devia ter sido feita daquela forma, por pura ignorância, por não ter uma assessoria maior. Porque é quase uma armadilha a lei, que confunde, essa é a grande queixa, que confunde o dolo com a culpa. A culpa é por ignorância, ou acidental. O dolo não, o dolo é má-fé. Quando a pessoa quer causar prejuízo ao erário público com vantagem própria, isso é má-fé. Agora, o prefeito que não teve orientação e fez uma prestação de contas errada, aí passa o resto da vida pendurado em tribunal de contas, ou em ação na justiça, aí ele não age, ele fica paralisado. Tem medo de fazer certas coisas, até a publicação de obras da prefeitura, que pode ser confundida com propaganda individual para o prefeito. Então, essas coisas foram bem colocadas agora, inclusive a questão do nepotismo, que agora faz parte de improbidade, do crime de improbidade até terceiro grau, empregar parente até terceiro grau, significa até sobrinho, aliás, nepote significa sobrinho, e vai para o Senado ainda. Mas é uma perspectiva de alívio para as administrações municipais. Bom, uma outra questão que chamou atenção na política brasileira, com vistas à eleição do ano que vem, é muita gente saindo do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ontem foi o governador do Maranhão, Flávio Dino. A não ser o que está saindo, deve ir para o Partido Socialista Brasileiro, PSB. A mesma coisa a Manuela da Ávila, do Rio Grande do Sul, que foi vice do Haddad e foi candidata à prefeitura de Porto Alegre. O Orlando Silva, deputado federal, que foi ministro dos esportes, PCdoB de São Paulo, também estão dizendo que vão sair, vão para o PSB também. Até Marcelo Freixo está deixando o PSOL, provavelmente para ser candidato ao governo do Rio de Janeiro, pelo PSB, e dizem todos com a bênção de Lula. Aí eu fico pensando, por que o Lula não levou para o Partido dos Trabalhadores? Não sei, parece que o Lula está sentindo que o Partido dos Trabalhadores está marcado pela marca da corrupção, que a Lava Jato descobriu. Foram presos vários, mais de um, mais de dois, eu acho que três tesoureiros do Partido, está o Instituto Lula envolvido. O próprio Lula fizeram uma limpeza no Supremo da sua ficha, mas o Partido está com a ficha suja. A mesma coisa o termo comunista. Acho que o pessoal do PCdoB está querendo cair fora por causa do termo comunista, que marca, puxa para baixo, assim como o Partido Comunista Brasileiro, tradicional partido de Luiz Carlos Prestes, mudou de nome por causa disso. Virou PPS, Partido Popular Socialista, do Roberto Freire. E hoje é o Podemos, não, cidadania. Hoje é o cidadania, também tentando abandonar a palavra comunista. Todo mundo com sentido prático. Vou dizer sentido prático para não falar em fisiológico, voltado à eleição do ano que vem. Flávio Dino Portan, por exemplo, no Twitter, dizendo que ele está saindo por diferenças estratégicas e táticas. Claro que significa o seguinte, qual é o meu objetivo na eleição do ano que vem, como eu pretendo fazer, e qual é o movimento que eu preciso fazer, e o partido não está dando apoio para isso. Parece que ele quer ser candidato ao Senado pelo Maranhão. Enfim, mudanças partidárias, movimentos partidários que antecedem ao ano eleitoral, que vai ser um ano, assim, bem interessante em termos de emoções. De Brasília, Alexandre Garcia.